Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é mostrando todas as peças no tom de rosa aqui da nossa loja. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e caso vocês queiram comprar essas peças comigo, é só entrar em contato pelo número que vai estar aparecendo aqui embaixo, que é 888-8126-8380 ou pelo meu Instagram, que é o robaolojadavivitapalete. Todas as informações vão ficar aparecendo aqui no vídeo e também no box de informação, tá? Pessoal, você que não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades do meu canal, tá? Deixa aquele like e aquele comentário que vai estar me ajudando bastante. Eu monto caixinha e envio mercadoria pra todo o país e caso você queira montar caixinha comigo, é só entrar em contato. Lembrando que quem monta caixinha e faz enxovar o Tapo Web, concorre a 5 sorteios por mês no meu grupo de vendas, leva um brinde extra na sua caixinha e vários lindas. Então, vem montar caixinha comigo. E essas são as principais informações. Então, roda a vinheta aí do nosso canal. Vou começar mostrando aqui pra vocês o que tá na mesa. A Laiane vai mostrar aí o que tá na mesa pra vocês. Pronto, pessoal. Eu vou começar mostrando pra vocês o que tá aqui na mesa. Depois, eu vou mostrar as peças que estão nas vitrines dos tons de roda. Eu peguei essas daqui porque são as peças de mais difícil acesso, que são as que ficam aqui em cima, ó. E as que ficam mais difíceis, que ficam na vitrine de lá. E aí, eu coloquei as mais difíceis nessa mesa, que não tá subindo e mostrando o vídeo, que o vídeo não fica muito bom, certo? E aí, as demais, a gente vai pegando na vitrine e mostrando pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou começar mostrando pra vocês as três garrafas rosas aqui da loja, tá? Temos aqui essa que é a Neon, que é muito linda, que é esse tom de rosa muito bacana. Tem essa daqui que é um rosa mais claro. E tem essa daqui, pessoal, que é um meio termo, não é rosa e nem é lilás. É muito linda também, ela é translúcida. E todas são um litro, tá, gente? Essas três aqui. Tenho aqui a tigela design, tá? O tamanho dessa é 5.5 litros. Ela é em policarbonato. É um tom de rosa muito lindo. Tenho aqui a outra tigela design. O tamanho dela é 2 litros. Também é muito linda. A intenção da tigela design, a gente tem essas duas, ó, que é um kit muito bonito. E elas estão no tom de rosa, tá? Temos aqui esse dentro do copo, que é um rosa Neon, tá? Com uma tampa branca. Ele é o mesmo tom da Eco. Olha que lindo. E por acarbonato, eu tenho essa daqui. Também é muito linda. Pessoal, aqui é uma cor muito bacana, né? É um goiaba. O design dela é muito lindo também. E o tamanho dessa, gente, é 3.2. Aí tenho essa, que o tamanho é 2.4. Gente, o pessoal me compra muito essa pra colocar pudim. Ela é ideal, devido ao tamanho dela ser grande, ó. Por dentro ela é muito bonita também. E o tamanho dessa é 2.4. De policarbonato, temos aqui as bandejas lotos. Muito lindas as bandejas lotos. Temos essa daqui, pessoal, também. Que é outro tipo de bandeja, ela no tom de rosa. Também é em policarbonato. Vou mostrar agora as alas instantâneas, que estão mais fáceis. Depois eu mostro as lá de trás. Que é policarbonato. Tem essa daqui. Que o tamanho dela é 5.50. A tampa dela é rosa. Ela também tem uns tons de rosa. Esse daqui é a instantânea mandala. Tem essa daqui, pessoal. Também de 5.50. No tom de rosa. No tom de rosa e a tampa branca. Tem aqui duas instantâneas também muito bonitas. Olha que lindas as instantâneas. Elas têm essas listras. Intercala entre vários tons de rosa, vermelho e branco. O tamanho dessa vai ficar linkado aqui embaixo, no box de rosa. Aqui tem. Tá peris linha instantânea, 4.3. Olha que lindo, pessoal. 4.3 o tamanho dessa. E essa daqui é 3.3. E o tamanho dessa daqui, pessoal, é 3.3. E olha que kit bonito das instantâneas. Bem, pessoal, eu tenho aqui, além da Micro Plus, ela tem dois tipos de tampa. Ela tem esse tipo de tampa aqui, ó. Certo? E você, caso queira adquirir ela, a gente também tem outros tons. Aí aqui ela tem outra tampa. Ela é dois em um, tá? Você pode tanto usar ela com essa tampa aqui, como essa de policarbonato. Olha como fica linda com as duas tampas. E lembrando, pessoal, que você também pode usar essa daqui como uma bandeja pra você servir aí o que você quiser. E aqui tem o apoio, tá? E ela é muito linda. O tamanho dessa é 3 litros, tá? Aqui eu tenho a tigela floresta em policarbonato. O tamanho dessa é 700ml. O tamanho dessa é 700ml. E aqui você pode estar usando pra servir. E ela também tem em duas opções de cores. A gente tem ela na opção de cor rosa, amarela e na cor azul, tá? Temos aqui os copos Premier. Olha que lindo, no tom de rosa. Já tinha mostrado pra vocês no vídeo de jarras. E aqui a nossa linda Premier, tá? Também é muito linda. De freezer, esse daqui. O tamanho desse, gente, vai ficar aqui no bloco de informação, tá? Tem algumas, tá? Olha que não marca embaixo o tamanho. O tamanho dessa é 1.8. Aí aqui tem essa, que é uma jarra de micro-ondas, tá? Que você pode estar esquentando água nela. Ela é muito bacana. E aqui a gente tem essa linda Basque Line, que ela é rosa neon. De Basque Line nós temos essa daqui, que é a rosa neon. O tamanho dessa, pessoal, é 1.2, tá? E a tampa é branca. Aqui, pessoal, eu tenho as Murano, tá? Essa Murano aqui, o tamanho dela é 1.3. E essa é a Maior. O tamanho dessa é 7.5. 7,5 litros. Essa é bastante grande. Aí tem essa daqui, que é a Prisma. O tamanho dessa Prisma é 3.5. De Eco, de 310, de rosquear, temos essa nesse tom de rosa. Temos essa, um rosé gold. Muito bonito. Um rosé gold. E aqui temos um rosa neon. com o cordinho. Pessoal, tem essa daqui, que é cor de 500ml, tá? Ela é de rosquear, normal. Não é flip top, igual as outras. Aqui, pessoal, tem essa daqui, também muito bacana. Também é no tom de rosa. Aqui, pessoal, temos os copinhos, que é da linha infantil. E temos a linda jarrinha. Olha, gente, que linda a jarra. Aqui eu tenho uma linda marmita. Ela também é no tom de rosa. Ela vem com essa colher verde. E aqui a marmita. Ela não tem divisória, tá, pessoal? Aqui eu também tenho outro tipo de marmita, que ela é na cor rosa, tá? Olha que linda. Esse potinho aqui foi aquele que veio na oferta da hora pra colocar molhos. E aí faz parte dessa peça. E esse daqui tem um coração com glitter. Não sei se a câmera vai focar, mas ele contém partículas de brilho. Aqui, pessoal, tem todas as que eu já mostrei pra vocês, tá? Essa e a eco. Temos aqui a redondinha, branca, com a tapa branca. E aqui, rosa neon. Aqui, pessoal, eu tenho a ilumina de 4.3. A tampa dela é rosa e aqui é branco com algumas bolinhas, tá? Ela é muito linda. E também o dessa, pessoal, é 4.3. Gente, vocês me desculpem se vocês ainda ouvirem muito barulho no vídeo é porque onde você localiza a rua da loja é uma rua que tem muito barulho. Então, vocês vão se comprando aí os barulhos que tem aí nos vídeos, tá? Aqui tem essa também que é do mesmo design da outra. E o tamanho dessa é 550 ml. Pessoal, essa ilumina aqui tem alguns tons de rosa. O tamanho dessa é 4.3 também, tá? Tem essa linda jarra, tá? O tamanho dessa é 2.1 litro. Aqui é a jarra murano. Tenho aqui essa. O tamanho dessa, gente, que também vai ficar linkado aqui no box de informação. Tenho essa daqui. Olha como essa é linda, gente. O sapatado nessa jarra aqui. E por último, pessoal, dessas jarras menores, a gente tem essa que é a linda jarra Crystal Wave. Olha que lindo, pessoal. Aqui tem as medidas, tá? Ó, que sobe. Ela é muito bonita. E essa é a linda jarra Crystal Wave. Eu tenho essas do kit cerejeira. Lembrando que eu tenho o kit cerejeira completo, tá, pessoal? Com nove peças. Só que falta repor aqui na vitrine da frente. As que eu tenho é essa exposta aqui na vitrine, tá? Essa, pessoal, o tamanho é 5.50. Essa é 1,5, tá? Tenho essa daqui, pessoal, que é o pot master. Esse outro aqui. Esse outro aqui. E esse. Essas daqui, pessoal, são as instantâneas cerejeiras, tá? Muito lindas. A gente tem o kit completo com nove peças. Caso alguém interesse. Aqui em cima a gente tem os modulares rosa. Esses modulares rosa, eles são muito lindos. A gente tem todos os tamanhos. tem 2.3, tem 500ml, tem 690 com bico dosador, 400ml, 200ml, 440, tá? Temos todos os tamanhos desse kit aí que ele é no tom de rosa. Translúcido com as tampas rosa. Que é um PDA muito lindo, gente. Eu tirei então um desse pra mim. E, pessoal, eu tenho essa que ela tem a tecnologia Color Control. O tamanho dessa é 1.1, a tampa dela é rosa. aqui tem essa da Freezer Time que a tampa dela também é rosa. Tenho essa daqui, gente, que ela tem divisória, tá? Ela também é um tom de rosa muito bonito. Vindo pra cá, eu tenho a linda forma de gelo que a tampa dela é rosa também. Aqui, pessoal, a gente tem essa. Essa daqui é a linha de freezer. a base é rosa e aqui é translúcida, tá? Pessoal, aqui eu tenho um lindo porta-pão rosa. Desse porta-pão aqui a gente tem apenas duas unidades. Caso alguém queira adquirir, corre aí que ainda dá tempo pra você pegar esse lindo porta-pão rosa. Ele é muito lindo. E esse daqui é um dos meus preferidos. aqui a gente tem essa linha de instantâneas que ela tem as tampas rosa e alguns detalhes rosas como vocês estão conferindo aí no vídeo. Essa é de amido de milho, farofa, batata palha, massa, açúcar e arroz. Todas têm a tampa rosa e esse design aqui, ó. Em tons de rosa. Vindo pra cá, a gente tem a do açúcar que ela também tem alguns tons de rosa. Aqui, pessoal, nós temos essa do biscoito que também tem os designs os tons de rosa na verdade, né? E aqui a tampa dela é rosa. Muito lindo, né? Linha de marmita a gente tem essa que é esse tom muito lindo. Gente, olha essas marmitas piquenique. Eu já gravei vídeo dela aqui no canal. Aí temos essa daqui que são menores que também é rosa. aqui essa é bem diferente daqui aqueles tupper pot. Aqui, pessoal, eu tenho essa aqui também é um tom muito lindo, ó. Tom sobre tom e tem essa que é branca, tá? A tampa é branca é bem diferente. Muito linda essas duas. Pessoal, eu tenho essa daqui que é de 10 litros, tá? Ela é um tom muito bonito também. É um rosa muito choque, muito lindo. Também tenho essa daqui que é 10 litros que é esse tom de rosa muito lindo. Gente, essa daqui é muito linda. Ela é a de sal. Olha os designs que ela tem de flores e a tampa é rosa. O tamanho dessa é 1.1. Tenho aqui essa de 500ml que é a de açúcar. E aqui tem essa de 1.7 também de açúcar dos clássicos da Tapaué. E aí forma esse jogo muito bonito. Nós temos essa linda travessa no tom de iogurte. Temos a múltipla com a tampa rosa. Vindo pra cá eu tenho essa linda alegra. Vou abrir ela pra vocês verem. Olha que linda! sou apaixonada nessa alegra. O tamanho dela é 1.5. Aqui temos o rosa bebê que é essa linda batedeira de 3 litros. Vindo pra cá tenho esse kit de maravilhosa com 3 tamanhos e esse outro kit de maravilhosa com 4 tamanhos. É um tom de rosa bebê também. A tampa é branca. e esse outro kit aí somente a tampa que é cor rosa bebê o restante é translúcido. Aqui tem as da vaquinha com a canequinha. A tampa também é um tom muito lindo. Eu sou apaixada nesse tom. Aqui temos as jarras com os copos. Olha que lindo pessoal o tom da jarra. Aqui temos esse outro tom que tem esse design de quadradinhos e esse outro que é de coração. Aqui pessoal tem essa e as de coração tá? Aí vindo pra cá olha que linda é essa peça de frizz o tamanho dessa é 1,5 bem pessoal aqui eu tenho essas que é 5,5 que essa é de bolinha tem essa daqui de 500 ml e tem essa daqui de 500 ml também essa de 1,1 e essa de 1,7 bem pessoal aqui tá as nossas criativas tá nos tons ali em cima tem três tá esses tons são muito lindos gente olha tem três tons aqui tem mais mais quatro e pessoal a imagem já está um pouco escura porque já estamos à noite tive que pausar o vídeo na faixa de umas quatro quatro e meia porque tava tendo muito barulho eu não queria que o vídeo saísse com mais barulho do que já tinha né e ela entra até que dando risada pessoal mas realmente a nossa rua é muito barulhenta é a rua do centro aqui da minha cidade então não tem como evitar o barulho já comprei um microfone da maior qualidade realmente não tem como então vão desculpando aí aqui gente tem essa que é a última peça nossa no tom de rosa que é essa criativa de 1.4 certo e aí ó tá todas as criativas e as principais que são as tons de rosa bem pessoal esse foi o vídeo de espero que vocês tenham gostado curte comento e compartilho com seus amigos caso você não é inscrito já se esquece e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do meu canal caso alguém esteja me assistindo queira alguma peça no pão de rosa ou de outras cores é só entrar em contato comigo que eu vou atender todos vocês tá os mais roxa amarelo azul deixa um comentário aqui embaixo que eu trago o teu vídeo aqui no nosso canal super beijo até o próximo vídeo e tchau tchau tchau